Sergipe, governo de todos, apresenta Festival Guaraná Antártica de Tênis, dia 5, 6 e 7 de fevereiro nas quadras de tênis da Orla Com a presença ilustre do tenista Fernando Meligeni Competições, sessão de autógrafos, treinamentos, palestras e um duelo emocionante entre Fernando Meligeni e Vitor Maynard Melhor tenista sergipano, compareça de 5 a 7 de fevereiro nas quadras de tênis da Orla Festival Guaraná Antártica de Tênis, não perca! Tênis da Orla